12 de outubro, feriadão, feriado prolongado, como que você tá aí? Você tá descansando, você tá no trabalho, você tá voltando de viagem, como que você tá? Eu tô aqui fingindo que tô dando uma descansada aqui, mas a verdade não é essa. Por quê? Porque amanhã começa a maratona da reprogramação subliminar. E esse vídeo é pra fazer um convite pra você, se você ainda não se registrou, pra você se registrar. Qual que vai ser o tema principal da maratona? Como usar o poder da sua mente pra prosperar financeiramente? Então, se você quer, por exemplo, criar um negócio próprio, se você quer prosperar o negócio que você já tem, se você quer passar em um concurso público de alto padrão, qualquer objetivo que você tenha, que seja um objetivo financeiro, ou mesmo que você não tenha um objetivo específico, mas você tenha o objetivo de prosperar financeiramente, ou seja, ter mais do que o suficiente pra viver, eu te convido a participar da maratona. Por que que é importante? Porque na maratona você vai receber um conteúdo de forma organizada, um conteúdo completo de forma organizada. Aqui no canal, eu espero que você esteja feliz com os conteúdos que eu passo aqui pra você, só que são vídeos curtos, muitas vezes você pega um conceito aqui, pega um outro ali, mas pra você encaixar aquilo não é tão simples, né? E o que eu vou entregar pra você na maratona é completo e passo a passo. Então, tudo do início ao fim que você precisa saber pra usar o seu poder mental. E aí, é claro que eu vou focar em explicar formas subliminares, técnicas subliminares de você reprogramar a sua mente. Tá certo? Então, vai começar amanhã, dia 13 às 20 horas. E aí, uma coisa que é importantíssimo você fazer, se você não fez ainda, é você participar do grupo de WhatsApp, onde vão ser enviados os links pra você participar. Por quê? Uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia é você receber a notificação quando a gente estiver no ar. Então, a forma mais fácil que existe hoje, a gente faz isso também por e-mail, né? Essa notificação por e-mail, mas a mais exficiente hoje em dia é através do WhatsApp. Então, e como essa série não vai ficar gravada, é importante, é uma coisa que é importante isso. Você vai receber um conteúdo completo, passo a passo, mas pra receber esse conteúdo você precisa estar ao vivo. Então, é muito importante você receber a notificação quando a gente estiver começando. Pra receber essa notificação em um grupo de WhatsApp, é um grupo silenciado, tá? Não tem interação, é somente pra você receber mesmo o link lá, quando estiver começando. Clica no primeiro link que tá aqui abaixo. Tem um link aqui, você vai clicar pra você participar do grupo de WhatsApp e receber as notificações sobre a maratona. Tá certo? Então é isso, aproveita aí o seu feriado, descansa bastante e amanhã eu espero você aqui às 8 horas. É isso, um abraço, até amanhã.